Este daqui é para quem já é experiente. Não, porque este aquário tem, se tu reparar, não tem SPS. Só tem molas e LPS. Hã? Nem tem um LPS, só tem. Este aqui tem até um aquário fácil. Este aquário é super fácil, ele só tem molas e invertebrados. Imagina se eu tenho um aquário desse em casa. Ele é muito bonito, ele chama a atenção. Então é fácil ter um aquário... Este é muito fácil, este. Todos os corais que estão aqui são todos fáceis, todos. Não tem nada aqui de difícil. Tudo cresce rápido, tudo... Mesmo as anémenas são fáceis, a maçã do mar é fácil. Estes são corais molos, isto se envolve em qualquer lado. Este também é um coral mol que chama-se o Grand Star Pólipus que cresce, que é uma coisa absurda este. Estes aqui, estas anémenas aqui, elas dividem-se bastante. É que tudo criação nossa, aquilo. Elas criam-se por divisão. Estes aqui também são muito fáceis. São os charcoal-fitas e são muito fáceis de criar também. Aqui está a esteroa. E faz parte dele de limpeza. Não querem ter tanto trabalho. Um aquário destes é perfeito porque não dá trabalho nenhum. Os que gostam mais de pormenores querem algumas coisas mais especiais, que é SPS e LPS, que têm mais cor e são mais exigentes. E às vezes as pessoas gostam de ter coisas mais exigentes, que é para dar mais trabalho, para dar mais gozo em ter as coisas. Este aqui é para iniciantes, está ótimo. Existe muita gente que não gosta dos molos, mas os molos também, se tiver várias cores, é bonito também. E aqui ficou bonito porque está misturado com vermelho, tem verde, azul nos peixes, aquele ali tem azul e amarelo. Tem camarões, podes misturar muita coisa e tem borboletas, tem anjos.